Ah não, não, não. Olha essa rua, mano. Não vai ter grauzinho aqui não, imagina, viu? Nossa, a rua aqui é suave pra treinar aí, mano. Tomar cuidado com os pula porque a multa é cara. Eita, pivete! E aí, rapaz, começando mais um vídeo babanzinho. Como é que vocês estão? Só força. Só força, pivete. Aí, tá saindo, hein, mano. Falta treino, rapaz. Falta treino, mano. Falta treino. Falta pouca coisa, mano. Cê tá doido? Agora começar mais um vídeo, né, gente? Amigas. Se você é novo no canal, deixa aquele famoso like, certo, rapaz? Se inscreva, mano. Falta pouquinho pra nós bater 50 mil inscritos. Eita, pô! Eita, cazinha! A meta esse ano é 100k, rapaz. É a meta, esse ano. 100 mil. Ah, Hornet do Dona. O cara que ganhou aqui dá quebrada. Ganhou o sorteio dele, ó. Acho que é Vanderlei o nome, sei lá o nome dele. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Vou tacar macha, rapaz. Vou tacar macha! Hoje eu tenho coisa pra caramba fazer, mano. Mais um vídeozinho nas entregas. Pô, isso imita um cachorro. Dá atenção. Ó a chave, né? Me fecha não, pivete. Uhum. Uhum. Aí, rapaziada, deixa aí nos comentários se você se diverte com meus vídeos, tá ligado? Se você, não precisa dar aquela gagalhada, mas se você solta aquele arzinho no nariz, tipo, tá ligado? Nas palhaçadas que eu faço, mano. Comenta aí se você gosta. Me segue lá no Instagram. Tem sorteio toda semana pra vocês. Olha a praça da Mercosul. Pra você que não sabe, rapaz. Essas entregas que eu tô fazendo aqui não é de aplicativo, mano. É as entregas do meu site. Então, se você tiver interesse em comprar alguma coisa do meu site, o link vai estar na descrição do vídeo. Fechou? E se você colocar a entrega via motoboy, quem vai fazer a entrega sem o mesmo, mano? Eu não tenho funcionários. Eu sou o dono da loja, eu sou o entregador, eu sou o vendedor, eu sou o fornecedor, eu sou tudo, mano. Eita, caralho. Alguém é louco, mas... Tá ligado, rapaziada. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque eu tenho saúde. Tem que tomar cuidado, vira e mexe, os caras fazem um comandinho ali na curva, mano. Isso aí te vem surtado. É tudo que eles querem pra canetar. O outro tá suado. Radar móvel aqui ainda, sim. Essa bosta tá aqui ainda. Sim, ainda está. Esse arro aqui também é tapetinho, hein, rapaz. Humildade, festa, chave, pra caminhaga. Pro rei, eu festa, vence. Ai, um fica tampando e o outro. Caminhão. Acabai, se bilhete. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês, mano. Tô com uma ideia nova, mano. É... Pra quem não sabe, eu peguei um apartamento, tá ligado? Tô na minha própria casa, agora. Então, mano, eu não respeito ninguém lá, não, tá ligado? Eu faço o que eu quero. E agora, rapaziada, eu vou fazer, tipo... Em um dos quartos, que tem dois, eu vou fazer um... Tipo, um cenário de gravação, tá ligado, mano? Pra mim, não ficar postando só moto, 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 moto. Eu quero fazer um cenário de gravação pra mim postar uns vídeos, tipo... React, tá ligado? Zoando, mano. Eu queria fazer react de tombo de moto, tá ligado, mano? Vai criar um cenário, eu vou parar de fazer coisa de moto, eu vou fazer react de moto. Ah, sei lá, tá ligado? Dá uma ideia aí, rapaziada. Nos comentários. Toda ajuda é bem-vinda, mano. Cinquenta mil cabeças, pensam melhor que uma, né? Então, me ajudem aí, rapaziada. Eu vou fazer, tá ligado? Já comprei algumas coisas lá. Tô comprando a iluminação agora. Pra fazer o cenário de gravação lá, mano. Vai ficar da hora, eu acho. Gravar uns conteúdos diferentes pra vocês não dar risada. O abdito da vida é dar risada. Tem que ser feliz. Tem que ser... A bolsinha da Amina, parece que eu adoro aventureira. Se liga, deixa eu colar a minha lá. Parece um pano de prato enrolado nas costas do outro lado. Coitado. Dá mó dó, não gosta de ficar acelerando as meninas no toque, mano. As vezes, a mina tá na mó concentração, tá ligado? Pra embreagem, aceleração e marcha e não cair. E bolsinha da Dora, aventureira. E aí você fica... A pressão na mulher é foda, cara. A pessoa lá, cai. Tá com dor na consciência. Oi, hoje é dia dos namorados, hein, mano. Por isso que eu tô com a mesma roupa, rapaziada. Tô gravando três vídeos no mesmo dia, mano. Porque eu gravo vários vídeos num dia só. Aí eu consigo... Ter um espaço, tá ligado? Caso aconteça algum imprevisto. Sei lá, tipo assim, amanhã eu não consigo gravar vídeo. Amanhã é um dia corrido. Então eu já tenho vídeo na bala pra postar, tá ligado? Que eu tô na bala de postar pelo menos um vídeo por dia, mano. Meus vídeos não tem aquela edição. Meu Deus do céu. E sai fogo pelo dedo e... Nossa. Mas... Esse vídeozinho é legal, mano. Tá lá, tá crescendo pra caramba, ultimamente. O rapaziada, deixa eu falar o meu aqui pra vocês, mano. Bastante gente que eu vejo lá no... Nos meus comentários, fala assim. Caralho, Hugo, volta com os vídeos de entrega, mano. Isso é louco. Eu tenho 14 euros, tá ligado? E... Meu maior sonho, mano, é comprar uma Mazda 160 e... Dar as caras das entregas. Mano, que sonho louco é esse, mano? De fazer entregas aí. É que vocês nunca fizeram entrega na vida, mano. Entrega, mano, é foda, né? É... Não é assim, não, mano. Esse cara tem um... Um fetiche por entrega, mano. Ih, meu irmão. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Dá calma lá, você pivete. Aqui não pega mais, não. Eu fico imaginando, ó. Eu tô com a moto tudo certinho. A moto tá em dia. Eu sou habilitado. Mano, tá tudo ok, tá ligado? Pelo no cabelo. Tá tudo certo, mano. E eu já fico em choque, mano. Imagina se eu tivesse com a nave, sem habilitação, a placa lá em cima, que nem um lago ia pegar. Tá ligado? Do jeitinho que eles gostam pra atrasar. Sei lá o que eu ia fazer. Acho que ia ter um derrame. Ele ia me abordar e ia morrer. Porque tem uns caras, mano, que eles vão ter habilitação e tem foguete. Tipo assim, tem uma carenada e a placa já fica lá dentro. Retrovisor eu nunca vi. O cara já anda do jeitinho que a rota gosta, tá ligado, mano? Pra atrasar a vida do caboclo. E anda tranquilo, roletando. E eu que tô tudo certo no... Mano, sou mó bundão. Vai entender, né, pivete? Esse carro é da hora, né, rapaz? Polinho. Polinho de manobras. Minha bateria tá acabando, então eu vou encerrar o vídeo pra não cortar o vídeo do nada. Certo, rapaz? Mas o vídeo foi esse, vídeo de entreguinhas aí. Do jeito que vocês gostam. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra fortalecer. Tamo rumo a 50 mil aí, certo? E é nóis, rapaz. Só força e fica com Deus, mano. Tchau.